No vídeo de hoje, um dia como repórter Olá, minhas lindeusas e lindeuses do core de Tata Soares Como vocês estão, meus queridos? Carnaval 2006 na West, isso mesmo, um dia como repórter Eu estou aqui, eita, na Avenida Eliseu de Almeida Cobrindo os desfiles das escolas de samba da West Agora vai começar o acesso 3 Depois vai começar o acesso especial de bairros E, logicamente, vão fazer a cobertura e vão ser a repórter por um dia Isso mesmo, vou começar a entrevistar um pouquinho da cada escola E vou tentar mostrar pra vocês um pouco A escola aqui, ó, a bateria, a escola está começando a entrar E ali a equipe que vai estar comigo, eu vou estar com ele, vou estar acompanhando E, logicamente, vou mostrar pra vocês como vai ser a loucura E carnaval é isso, é embaixo de chuva mesmo Agora estou aqui na cabine, aonde vai ser tudo se transmitindo E o vídeo é ao vivo no YouTube Aí ali fica as imagens, então tem todos os aparelhos ali E depois a gente vai chegar perto, porque eu não tenho maturidade alguma Vai que eu derrubo um fio ali, né? Vou mostrar pra vocês aqui as escolas Estou parecendo um pinguim, né? Mas, ó, a cadeia é muito botantã, né? Então, vou fazer o seguinte, né? Esse dia de repórter, vou estar entrevistando Um, vou pegar, de repente, um diretor, um presidente Ou uma havaiana, uma pacista Vou pegar um deles na escola, vou poder entrevistar com eles E é isso, gente, primeira vez que como repórter Estou emocionada, a cadeia do mesmo Embaixo de chuva e carnaval, é isso É com chuva, sem chuva Mas para que precisamos mostrar, né? Esse amor, essa loucura que temos é o carnaval E bora! O que é isso? E lá vou eu, de meu coração, meu amor A pouquinho com vocês, tem cacique do parque Estou em 23 e estou com o Celcinho Modre, intérprete oficial aqui do cacique do parque Celcinho, qual a emoção de estar sendo representante aqui no cacique e na tatuapé também? Para mim é uma honra a UASP Amaral Felicidade de ter tempo, de conseguir vir cantar nas escolas de samba Foi um presente de Deus, mas não sou intérprete oficial não Aqui é como se fosse da antiga Nós somos quatro atores, nós estamos dividindo essa honra aqui Vamos brindar todo mundo aqui então, vamos lá Com quem eu falo? Vinícius Silva, diretamente do Rio de Janeiro Nossa, que honra Douglas Chocolate Muito prazer É, eu gosto assim E com quem eu falo? Karina Salles Então é um time de peso aqui, hein? Mas o couro come Tudo para o nosso amigo Tonhão Que é um cara maravilhoso Em nome do samba Só que eu quero deixar registrado que eu sou seu fã Já te falei Eu tô ficando emocionada aqui, gente Meu Deus Essa mulher é o sucesso do samba Carnaval 2023 é aqui na UASP Estou aqui com o casal oficial do Cacique do Parque Vou falar primeiramente, vou falar boa noite pra vocês, boa sorte Eu quero saber o nome de cada um e o que representa a roupa de vocês Mas primeiro eu tenho que falar com ela, né? A guardiã dos casais Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Seu nome? Ana Luísa E qual é a sua habilidade de estar cuidando desse casal? Ah, é muita responsabilidade, né? É uma coisa assim... Uma coisa diferente pra mim Muito bacana! E eu vou falar com vocês agora Me fala, por favor, seu nomezinho E o que representa a fantasia? Boa noite a todos Bom carnaval, meu nome é Thiago Nossa fantasia representa os guardiões da folia Boa noite, eu sou a Naomi Pires Porta-bandeira oficial do Cacique Mostra a roupa deles aqui, como eles estão maravilhosos Muito obrigada, meninos Boa sorte a vocês, um bom desfile Carnaval da UASP 2020 Boa noite a todos Boa noite a todos Poder entre vocês e esperando e não a alguém Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite Boa noite a todos Bom as escolas São campeões Sou campeão São campeão Inglaterra Mão é uma das princípios Teste Por parte Agora Barbar do Real Vol Disneyland Música Apenas tem um pouco da cobertura aqui É muito útil real Porque eu fui forte da UF 2020 em Barra 2022 Então eu estava em uma outra posição de rentabilidade Estava realizando o nosso samba em mim Quando eu estou aqui, estou com o recorte do mundo do dia Eu já vi muito bacana, eu estou vendo o outro lado, gostando da balda Estou vendo os alguns dos batidores Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like maroto Aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder É uma situação que está devido De repente aqui essa loucura Aqui ó Um pouquinho do carnaval Da UF 2023 Música Música A emoção de estar aqui com o Sapopima mais um ano Já faz 25 anos que eu faço parte dessa escola Estou muito tempo aqui E aí toda vez é uma emoção diferente E sempre tentar trazer o melhor resultado para essa escola Voltar para o lugar Que ela nunca devia sair do que a UF E boa noite, Patrícia do Samba Vamos junto com o Sapopimba E para quem não conhece o Rualan também Ele foi o nosso parceiro de ouro Nós vivimos em 2022 junto comigo E o que você deseja para a nova corte também, né? Qual é a emoção que você teve aqui? E o que você deseja para eles? Ah, eu deseja para eles muita cheia Muita energia boa Que eles recebam todas as escolas com muito carinho Que a West também merece esse carinho E é isso Muita cheia, muita energia boa E que eles se divirtam E sejam muito felizes Assim como eu fui E a nossa Clara aqui Além de ser mais da bandeira Ela também comprou essa roupa Me diga, como que foi fazer essa roupa belíssima? Olha, eu já cheguei a fazer outras roupas Mas essa foi um desafio, né? Ainda maior Mas tive muitas ajudas, né? O meu apoio e minha harmonia me ajudou bastante E aí eu consegui finalizar E no final deu tudo certo A minha fantasia representa a cascadanta Que é uma cachoeira Que ela é a nascente do rio São Francisco É mil motilidades Porta-bandeira Confeccionando a roupa Parabéns Sucesso para vocês Um ótimo desfile Carnaval da 23 da UESP E para cabine um pouquinho Estou um pouquinho cansada O sonho estava tendo E dentro de agora É a convidada Com essa roupa Olha Mas tudo bem bacana as entrevistas, né? O carnaval tem vários lados, né? Não somente o lado de faceta Mas tem o lado de quem cuida De quem organiza De quem monta, né? As arquibancadas De quem leva as imagens E isso é muito bacana De iniciar esse lado, né? Muito bem assim As imaginas blogueiragens aqui no canal Mostra minhas blogueiragens no Instagram E essa sensibilidade Essa emoção é muito bacana Por isso eu estou tendo outro lado do carnaval, né? Logicamente, né? Eu estou facisa Com o destaque da teoria Com o destaque do carro O destaque do chão E... Primeira presença do samba Aqui na UESP E agora estou fazendo parte da reportagem Então assim Eu estou fazendo esse outro lado do carnaval Um outro lado que eu não conhecia também E isso é muito bacana Porque a gente está pensando Como essas escolas estão sendo computadas Uma coisa é ver a minha escola Uma coisa é você ter um olhar diferente Um olhar neutro Vem de todas as escolas, né? Então você vê as dificuldades Vem de todas as escolas organizadas Porque aqui a renda é menor, né? Então assim É uma dificuldade muito grande E choveu bastante Agora eu falo de mim Graças a Deus Mas as primeiras, né? Passaram quase a chuva Mas é muito bacana Eu tenho um pouquinho de cuidado Descansadinha Que a papapapapela Não confusa com a minha filmagem Estou fazendo meus stories Para quem não me segue no Instagram Vai lá Que é eu, Catá Soares Eu estou postando um pouquinho de cada escola É que eu vou deixar nos meus stories Eu vou ficar destacado Então você que não me segue lá Vai lá no Instagram, tá? Praticamente Se inscreve aqui no canal Dá um apoio pra essa rainha salveada Vai ter um milhão de inscritos Esse canal maluto Então ainda que faça O que vocês querem na entrada? Eu estou trazendo um pouquinho O que eu estou fazendo Não é normal, hein? Mas realmente, né? Eu estou fazendo um pouquinho de tudo, hein? Eu estou fazendo um pouquinho de tudo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que a Vale Encantado vai trazer para a Avenida este ano? Hoje o Vale Encantado... Boa noite a todos primeiro, boa noite, boa noite. O Vale Encantado vem falando um pouco da religião. Nós vamos trazer hoje as sete linhas de Oxalá. Hoje ela fala um pouco da Umbanda e fala também um pouco do Candomblé. Buscamos trazer hoje um pouco de harmonia entre as religiões. E vai ter também dentro do nosso processo toda a parte católica que hoje rege os santos que vão nos acompanhar dentro da Avenida. Legal. Vou passar agora para a Tata, que ela tem mais uma pergunta para você. E qual está sendo a emoção depois da pandemia? Teve o dia no ano passado e esse ano está havendo alguma diferença entre os desfiles? Ou para você está sendo a mesma coisa? Não, a diferença está grande. Nós tivemos no ano passado a perca de muita gente. E nisso acabou levando o processo para o pessoal não desfilar, não vir para a rua. Hoje a nossa comunidade veio em peso. A nossa comunidade, como todas as comunidades, estão chegando dentro da passarela. Então assim, para nós é uma alegria estar com as pessoas, estar com todo mundo aqui hoje. Só tenho a agradecer. O Vale Encantado vem hoje lavando um pouquinho a alma de todo mundo que hoje estão presentes nessa terra. E aqueles que estão lá em cima também. Muito obrigada. Um ótimo desfile. Carnaval US 2023 é aqui. Música Cá estamos, né? Estou um pouquinho cansada, mas é carnaval. E eu estou com ele, né? O Josimar, que é o protagonista aqui. Que faz as entrevistas e está me dando aula, viu? Ainda me pegou ainda de surpresa. Eu levei um sustinho. Mas é sobre isso e já aprendê-la com os melhores. E o Josimar, referente ao Carnaval da US e Carnaval da Liga, né? A gente até conversou referente ao Carnaval do Povo. Você pode contar a sua opinião referente aos dois carnavais para o Rio que é do outro lado? Olha, Tata, primeiramente é um prazer estar aqui no seu canal. O canal que eu sempre acompanho e, graças a Deus, hoje eu estou tendo a felicidade de estar internamente. Bom, referente à sua pergunta, hoje o Carnaval da UESP é um carnaval, assim, ele é muito direcionado aos bairros, aonde você vê fantasias, algumas fantasias bem luxuosas, outras fantasias bem originais. E a gente consegue equiparar muito o recurso de cada escola, né? Verdade. A Liga, a Liga, se você vem para um posteiro no TNT, você já não passa. Verdade. Entendeu? Porque o pessoal fala, pô, faz assim, não vai dar e tal. Então, assim, hoje o Carnaval da Liga é uma coisa, eu não posso dizer uma coisa ruim. Não. Para você estar lá, você tem que ter condições. Para você ter condições, você tem que passar, trilhar todos os caminhos da UESP. Sim, sim. Hoje, ontem, hoje, aqui no Butantan, nós tivemos essa comparação. Porque você vê escolas de grande porte, escolas que têm condições de passar pela Liga. Porque você tem todas as escolas que têm condições de passar. Agora, precisa ver quem pode se manter. Se manter é o problema. Às vezes, é como você ganhar o estandar de nota 10. Sim. Ganhar o estandar de nota 10. Legal. Agora, você tem que brigar para manter. Porque muitas escolas esquecem. Não sei se vocês esquecem, mas não conseguem se manter. Eu digo até por mim, como rainha do Carnaval da Liga 12. Porque, lógico, a escola não me obriga a vir, porque ele não veio e tudo. Mas é uma situação que a gente acaba se encontrando. Porque a gente vê famosa, se bem, com penas e tudo que é lugar. Se eu não vim mais ou menos semelhante a ela, acham que eu não tenho a capacidade de ser rainha e estar ali. É um pouco complicada essa questão de que você não pode somente estar, você tem que ser. Isso mesmo. É muito complicado isso. A verdade é que eu estou com os dois anos. Então, você vem de doce para poder pagar as contas de cinco, vem do brigadeiro. Não tem vergonha alguma. Ando com o cooler na quadra, vem com os doces. Mas graças a Deus, os doces eu preciso pagar no Carnaval. Isso é muito importante. Já pensou se você fosse mexer no seu orçamento por dentro de casa? Mas é o que eu faço. Eu venho de doce, eu trabalho com o curso de viagens e eu divido muito. Eu deixo de ir comprar o opa para poder pagar a pena no Carnaval. E as pessoas falam assim, nossa, mas para que tudo isso? Então, para que tudo isso? Isso é simples. Chegando o momento, tocou a sirene, está liberado o pré-esquenta, a mulher vem numa constelação incrível, acabando com todo mundo. Aí você olha e para assim, está explicado o porquê da venda do torcinho. É uma coisa que eu falo para as pessoas, ser do Carnaval hoje é muito fácil. Agora, você permanecer é muito difícil. Para a gente que é essa bicha de raiz, para a gente que é essa bicha que conhece toda a origem, toda a trajetória do componente é muito difícil. Porque chegar aqui nos 44 no segundo tempo, na hora que eu estou tocando a sirene, é fácil. Quero ver na hora dos ensaios ali, desde agosto, quebrando sandália, cantando, se lascando, vamos dar o portuguesal correto para poder ter um Carnaval bonito. Principalmente do meu lado como fascista, mas o ponto inteiro da escola, é muito fácil. Mas, no final de tudo, a gente gosta, viu, gente? A gente ganhou essa loucura aqui, ó. A gente reclama, reclama, mas ninguém larga. Ninguém larga a mão de ninguém. Essa é a real, né? Josibar, muito, muito, muito obrigada. E agora é bom voltar a trabalhar, né? Vamos lá, temos mais duas escolas de samba. Está acabando, está acabando. É isso aí. E hoje, nós estamos aqui, na verdade, nós estamos aqui, primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês, que nesse momento, a sua vida vai estar aqui conosco nessa noite fundamental. Agora é hora de rachar o chão, vamos rirar o chão, vamos cantar, vamos brincar o Carnaval. Quero aqui agradecer a nossa cidade, a direção da União da Escola de Samba, a S. Petúris e toda a coordenação do Carnaval. Rodrigo, é hoje, é agora. Chegou a hora. Vamos lá, Raim. Bom dia, buda. Gente, Carnaval 2023 e hoje nós estamos aqui. Na verdade, elas estão sempre por aqui. A corte está sempre aqui, mas acompanha todas as escolas e não dá tempo de a gente entrevistar. Então, vou fazer o trabalho hoje. Mas como eu não sou bobo nem nada, eu vou deixar uma do meio fazer o negócio, né? Tatá, é tudo contigo. Que resulabilidade, como todos já sabem. Eu fui a primeira princesa do Samba 2020 para 2022. Agora está para a corte. Gente, primeiramente, boa noite a todos vocês. Eu quero saber um pouco. Qual a sua emoção de estar aventrando novamente? Treino, treino, jogo, jogo. E hoje... Qual a sua emoção nesse Carnaval desse ano? Qual a sua emoção nesse Carnaval desse ano? Bom, boa noite. Meu nome é Augusto. Sou o Passatio Prata 2023. A emoção é sempre muito grande, né? Apesar de já ter participado, já ter ganhado uma vez. É sempre muito grande. É como se fosse uma experiência nova. Eu estou muito feliz com a minha corte, uma corte belíssima. Espero que todo mundo tenha um bom Carnaval. Então, recadinho, para quem queira participar do concurso no ano que vem. Bom, você é passista, você é malandro, você é moça, destaque, qualquer segmento da escola. Se você tem um sonho, acredite no seu sonho. Não deixe de acreditar que você tem potencial sim. Todo mundo pode ser o que quiser. E eu posso ser. E eu sou o Passatio Prata 2023. E agora estou com ela, maravilhosa. Segunda primeira... Segunda primeira do samba. Como foi a emoção de participação do concurso e a emoção de estar aqui hoje? Tatá, linda! Gente, olha, eu não tenho palavras ainda para descrever. Cada dia é um sentimento novo, uma superação. Faz tudo para mim, libertador. Eu me descobri uma nova pessoa, uma nova mulher. Estou aqui sentindo toda a minha vida. Eu estou tentando transformar uma transformação na minha vida. Parabéns e um ótimo reinado. E agora estou com a maravilhosa rainha, que também é amiga e faz parte do Método MP. Mô, como você tem a emoção de se tornar a rainha e estar aqui hoje? Boa noite a todos. Eu sou a Monisa, sou a rainha do MISUESP 2023. Obrigada aqui pela entrevista, Tatá. Bom, para mim foi uma grande superação. Porque, é igual eu falo, tudo tem o seu tempo. Eu sou sambista já tem alguns tempos. E agora que eu me senti preparada para isso, me dediquei, busquei. E, para mim, está sendo uma grande honra. Está tudo muito maravilhoso. Eu estou aproveitando o máximo. E, principalmente, por estar conhecendo todas as escolas da UESP. As agremiações são maravilhosas. Elas são simplesmente incríveis. E qual recadinho que você deixa para a próxima corte? Bom, para as próximas meninas que pensam em participar do MISUESP, eu deixo o recado aqui para não desistirem. É difícil. A gente pensa muito em desistir. Mas, no final das contas, vale muito a pena. Então, se inscrevam, porque vale muito a pena, meninas. E aqui, rapidinho, eu estou com um pacista de ouro e a primeira princesa do samba. Como é a emoção de estar aqui hoje? A emoção é muito grande. Primeiramente, um bom final de noite e começo de dia para vocês. É sempre uma emoção estar aqui representando a Madino Samba, representando a UESP, que é isso. Então, eu estar aqui com a minha corte hoje é uma emoção muito grande. Não só para mim, como para eles também. É uma honra. Muito obrigada. E a primeira princesa, que é a minha sucessora. Como é a minha emoção de estar aqui hoje? Boa noite, Tata. Boa noite a todos. A sensação que eu estou tendo é uma sensação indescritível. Lidar com todas essas escolas de samba e todos esses sonhos. E sonhos estão sendo expostos da melhor forma nessa avenida. E eu, como sou uma mulher muito sonhadora, acompanhar esse espetáculo é sensacional para mim. É uma sensação espetacular acompanhar esse espetáculo. Boa noite a todos. Muito obrigada, corte. Boa noite a todos. A última escola está entrando. É o rio de São Lucas. Vou mostrar para vocês aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vou mostrar para vocês aqui. Ali é a corte de 2023. Tá todo mundo, tá? A rainha, o pincelano, meu querido. Um passeio de prata, um passeio de ouro. Depois eu pedi para eles dar uma entrevista aqui para a gente. Para o meu canalzinho. Obrigada, né? Estou tendo um pouco antes. Eu já vou vocês aqui um pouquinho da... Eu estou emocionada porque o sol está batendo. E o meu forninho ainda está ficando bamba. Mas está acabando. E com ele está acabando o carnaval, né? Amanhã é a curação. Tanto da Liga quanto da West. Aí eu não vou ter cobertura, né? Mas quem sabe aí futuramente. Se você está gostando desse videozinho, dá aquele like maroto. Aproveita e já se inscreve nesse canal maluco. Aproveita e já se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Acabou o desílio aqui na LG de Amiga. Acabou o carnaval. Ou melhor, ainda não, né? Amanhã é a gelapuração. Tanto da Liga quanto aqui na West. Aí vamos saber quem serão os vencedores dos campeões. Do famoso canecos. Do famoso carnaval da Dermade Três. E pra mim É uma experiência muito grande. É uma experiência muito grande. É uma experiência muito diferente. Eu gosto de fazer um canicão. Eu gosto de fazer um canicão. Não tem experiência muito grande. Não tem experiência muito grande. E obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigada ao Demi, que é bem presente aqui da UESP e é da direção lá no Rápida Noite. Obrigada a toda a equipe da UESP por essa oportunidade. Ah, o Josimar, meu parceirão, que foi. E o cara que me ajudou bastante, me deu várias dicas ali. E toda a galera da filmagem, reportagem, tudo da infraestrutura da UESP. Obrigada, a gratidão, por essa oportunidade. E cara, estou tendo a agradecer, literalmente, a Deus, os orijás por essa oportunidade. Eu tenho um foco de um esportivo e meu amor na cara. É sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logicamente, daquele like, abro e não se inscreva no canal, ativa o seu vídeo para não perder nada. Não tem peteria, peteria, é só loucura. E logicamente, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga no canal. E compartilhe, enquanto pessoas vão poder conhecer esse outro lado do carnaval. Para conhecer o meu canalzinho, lógico. Um beijozinho, meu Deus, e até o próximo vídeo. E aí